Agora com vocês, Leandro Sabucaí, Batebol Maê! Prazer enorme estar aqui. Vamos cantar algumas coisas que a gente gravou, outras que a gente produziu, enfim. Uma baseada da mesa. Não vou pedir a conta, já estou gostando do ambiente. O meu astral subiu inexplicavelmente. Garçom, me traga, por favor, outra gelada e mais um quente. Eu hoje estou por contar, pra que que eu fui brigar com ela? Se toda briga sempre deixa uma sequela. Eu vou beber, eu vou zoar, o João não volto pra bater. Vou beber pra tentar esquecer, vou zoar até o amanhecer. Esperar a saudade bater, pra retornar. Pra resolver. Tentar me controlar daqui pra frente. Tentar me controlar daqui pra frente. Em quem pode CollG Cott. Ninguém pode me assassinar com a bunda quente. Essa paz toda meatiante. Não vou pedir a conta, já estou gostando do ambiente. Meu astral subiu inexplicávelmente Garçom, me traga, por favor, outra gelada e mais um quente Eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar, hoje eu não volto na favela Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode gassos e na água com a cuca quente Eu vou beber Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode gassos e na água com a cuca quente Eu vou beber Vou beber pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar Tentar me controlar daqui pra frente Tentar me controlar daqui pra frente Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode gassos e na água com a cuca quente É, grande maioria sabe o quanto eu sou fã do Serginho Meriti Quantas músicas do Serginho Meriti eu gravei No Sapuca 10 eu tive a honra de gravar a música Chamada que mais deixa a saudade aí Vamos cantar, vambora Vamos cantar, vambora Música Indo em busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta E arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse um nó perfeito Pra minha vida da tua não mais desatar É a força do crentão, nó A garganta O remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce depois se agiganta E às vezes se chama vontade de amar Ou mesmo é quando a gente tá só Legal é quando a gente tá legal É tanta emoção que eu sinto toda vez que me tô tentando descobrir Ela já não me ama Ela já não me vê como me viu um dia A moça resolveu ir embora Meu Deus e agora o que faço eu Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar Quem sabe canta aí Vambora vai Meu grande amor Meu grande amor O seu novo endereço Viu te escrever dizendo assim Amor Volte logo que a vontade de te ver É tanta 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 É Na hora É Na hora do suporto sei que você vai me procurar Ou a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Vai ver Mais a Mais si、 melhor parte agora, hein! Vamos embora! Flaia! 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 Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém E ainda, a lápis na vida que vem para o bem Ainda, a lápis na vida que vem para o bem Uma do nosso DVD é Favela Brasil, vambora! É tão normal de me ver, tomando cerveja, calçando chinelo com pá Não dá pra evitar bate-papo informal Falar de futebol, do que tá rolando de dor Na televisão, sububano nato Com muito orgulho, mostro meu sorriso Nosso primatismo, eu gosto de brindar De jogar uma pelada do bimbo de sol E fazer joasquinho com a minha escada no pós Passando o cerão Canta a parte Quem é Favela de coração Vai cantar bem alto, hein? Vambora, vai! Bento de bielas De humildade, de tradeira Gente simples, de primeira E sabe, é o meu nome, qual é? Meu nome é Favela É do corpo, do dedo, a minha raiz Bento de biela Seu encanto, encanto, mas para feliz De humildade, de tradeira Gente simples, de primeira Eu sempre conheço mesmo Bebeza total, pureza no coração Eu sempre conheço mesmo Parceiro fiel que não deixa na mão Dá um beijo, eu tenho que ser Fala com geral E ir a qualquer lugar É normal de viver Tomando cerveja, calçando, chineto, um bar Fala de futebol Fala de futebol Do que tá rolando de novo Na televisão Suburbano nato Em Guaral Com muito orgulho Em Guaral Mostra num sorriso Nosso clima de zumbum Eu gosto de brindar De jogar uma pelada Domingo de sol E fazer escoasquinhos Com a linha de escada No pós Passando o cerão Canta a parte do alto Vou deixar pra vocês, hein? Vai! De humildade verdadeira Gente simples, de primeira E só fizeram meus amigos Qual é? Como a minha favela É o português Com a minha raiz Tempos e vielas Eu me canto, me canto Mas tá feliz De humildade verdadeira Gente simples, de primeira Pode aplaudir, gente Pode aplaudir É no sapucaí, no pagode do Guará Já atendi as meninas Agora tem que atender os rapazes Tem algumas músicas que eu gravei Que são mais do gosto masculino Tem uma música minha Do Sérgio Meritido E do Wilson Prateada Chamado Fui Bandido Que tá todo mundo pedindo aí Vambora Fui Bandido E na vida bandida Saiu sem vacilo Pois entrei consciente Que o crime é o bicho É aquilo E quem pôr lá no bonde Conhece a real Lá no morro Isso é normal Eu levei na moral Foi aí que de dentro pra fora Veio um catatau Os parceiros pedindo pra eu assumir Assumir Eu tive dias de glória Mas tudo bem De repente a polícia De repente a polícia toda atrás de mim E a sociedade E a sociedade E a sociedade é me detesta Uma parte de mim Eu sentindo pra eu morrer Eu sentindo na pele Que ia rodar e rodeio Por isso que hoje Eu estou aqui Amarcando o texto da minha sentença É o contrário daquilo que essa gente pensa Com o crime aprendi Que o crime não compensa Fui bandido E bandido Quanto mais é responsa Mais é perseguido Vagabundo quer mais Encontrar o motivo Pra de pouco vacilo E depois conspirar Mas eu subi na cancha De te confundir Respeitando geral Eu levei na moral Foi aí que de dentro pra fora Veio um catatau Rau Os parceiros pedindo pra eu assumir Assumir Eu tive dias de glória Mas tudo bem De repente a polícia toda atrás de mim E a sociedade é me detestar Uma parte de inimigos Não compensa Foi bandido Foi bandido Uma música de Arlindo Cruz, Acer, Marques e Franco Gravei com o maconheiro mais famoso do Brasil Marcelo D2 Vambora, vamos cantar pra vocês Vambora Uma cidade muito longe, muito longe daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Existem homens maus, sem homem, sem coração Existem homens da lei com determinação Mas o momento é de caos Porque a população Na brincadeira sinistra de polícia e ladrão Não sabe ao certo quem é Quem é herói ou vilão? Não sabe ao certo quem vai Quem vem na contramão? Não sabe ao certo quem é Quem é herói ou vilão? Não sabe ao certo quem vai Quem vem na contramão? Porque tem homem mau Que vira homem bom Quando ele compra o remédio Quando ele põe o beijão Quando ele tira pra dar Quando ele dá proteção Porque tem homem da lei Que vira homem mau Quando ele vem pra tirar Quando ele caga no papo Quando ele vem pra salvar Sai matando geral É! E é nessa hora que a chave esquenta Nessa hora a gente vê quem é fiel Mas tanto lá quanto o caladrão Que rouba ladrão Não tem acerto ou pedido Errou não tem perdão Que para muita X9 Dessa a gente tem de montão Mas o X do problema Está na corrupção Um dia o bicho pegou O couro comeu Polícia e bandido Bateram de frente Eu conto Vocês cantam pra gente Eu conto Vocês cantam Bora! Um, dois Um, dois Deba! Deba! Um bandido E um subtenente Foi tiro de lá e de cá Balas perdidas no ar Até que o silêncio gritou Dois corpos no chão Que azar Ferido na mesma ambulância Uma dor de matar Mesmo mantendo a distância Não deu pra calar Polícia e bandido Trocaram farpas Farpas que pareciam balas E o bandido falou Você levou tanto dinheiro meu E agora vem querendo me prender Eu te avisei Você não se escondeu Já não me deu a gente daqui Fechindo a luz do corpo resistir Será que ele tá o que eu vi? Você tem tanta bazuca Me estoura Fuzil e granada Me diz pra que tu Nós ainda enfrenta Um outro comando Outra facção Só tem alemão sanguinário Mas é que querendo mandar Por isso que eu tô bolado assim Eu também tô bolado sim É que o judiciário tá todo bombrado E o legislativo tá financiado E o pobre operário Que joga seu voto no lixo Não sai se burrado Usa por capricho Coloca a culpa de todos os homens Eles falam com a culpa de todos os homens Se eu morrer Se eu morrer vem outro em meu lugar E se eu morrer vão me conventurar E se eu morrer será que vão chorar E se eu morrer será que vão lembrar Se eu morrer Se eu morrer Há quem diga que a vida após a morte Mas a hora é agora o lugar aqui Então aproveita A pandemia deu todo sinal Que a hora de aproveitar é agora Não é só curtir, tirar onda Fazer tudo direitinho Abraçar mamãe e papai Que é pra depois não ter remorso Um, dois, tchau Laiá, 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 laiá Chega aí Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Mas essa história volta a repetir Aconteceu numa cidade muito longe daqui Numa cidade muito longe, muito longe daqui Que tem problemas que parecem os problemas daqui Que tem favelas que parecem as favelas daqui Daqui, daqui Mesmo com a dengue Com a corrupção, com a violência A nossa cidade continua linda, não é não? O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realembo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô, Realembo Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço O Rio de Janeiro continua lindo O nosso Rio de Janeiro Eu tive a sorte e... Mano, tá vendo os rapazes? Eles pedem essas músicas Essas músicas mais pesadas, né? Só pra não perder o fim da meada Eu tive a sorte e a honra de produzir alguns grandes artistas No cenário da nossa música brasileira Um deles que eu tenho muito orgulho Chama-se Arlindo Cruz, meu amigo, meu irmão Puta que pariu O mole mole, eu também Tive a sorte de produzir Arlindo Cruz Algumas músicas Produzi dois álbuns do Arlindo Um chamado Batucos e Romance Um chamado Sambista Perfeito Que algumas músicas fizeram sucesso Lógico Se tratando de Arlindo, tudo é sucesso Mas algumas se destacaram mais graças a vocês Uma delas é essa aqui, ó Uma das músicas mais lindas E mais significativas dos últimos tempos é essa aqui, ó O bem O bem Ilumina o sorriso Também Pode dar proteção O bem É o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas e pecado Amado, tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado Quem é traidor O bem é pra acabar com desamor Se a luz do sol Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar, desamor E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar, desamor E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem O bem Ilumina o sorriso O bem Pode dar proteção O bem É o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Um mundo de armadilhas e pecados Armado tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado em Deus Quem é traído Quem é traído Ou bem é pra acabar com desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar, desamor E ver que todo mundo é capaz E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Quando faz o bem Bate palma aí Eu produzi um álbum da Maria Rita Chamado Samba Meu Era um projeto que a gente pretendia gravar Algumas, muitas canções De algum compositor escolhido Pra se chamar o Samba Meu Então eu já tinha um repertório escolhido Tanto do Arlindo Cruz 14 Como 14 do Meriti E na reunião de repertório Com a Maria Rita A gente resolveu gravar 6 do Arlindo E 4 do Meriti E estourou uma música também Que vocês fizeram Com que ela estourasse Chamada O Que é o Amor Vambora Se perguntaram O que é o amor pra mim Cadê? Não sei explicar Não sei não Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Doce em que remédio pra curar E me disseram também Que o amor faz bem E que vence o mal Que o danado do amor E até hoje Ninguém conseguiu definir O que é o amor Que o danado do amor Que o danado do amor É muita luz É emoção do amor Quando a gente ama É o clarão do amor Que o danado do amor É o clarão do amor Quando a gente ama É o clarão do amor Que vem abençoar É o clarão do amor É o clarão do amor É o clarão do amor Que o danado do amor É o clarão do amor É o clarão do amor Que vem abençoar É a muçulhar É o clarão do amor É o clarão do amor É o clarão do amor Quando a gente ama É o clarão do amor Que vem abençoar O nosso amor Mais uma que a gente produziu do Arlindo Cruz Costumo dizer que essa faz parte do meu currículo Quando eu apresento o currículo, a primeira que eu boto é essa daí Vambora! 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 pelo carinho de vocês aí, até a próxima Guará, obrigado pelo convite mais uma vez em homenagem às mulheres que tiraram fotos aqui, se prepararam inteiras pra vir nesse pagode lindo aí vou fazer uma música, meu jovem vambora essa é a homenagem às meninas que tiraram foto já tive mulheres de todas as cores de várias idades de muitos amores com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei já tive mulheres do tipo atrevida do tipo arranhada, do tipo vivida casada, carente solteira, feliz já tive tique um tique dois tique três mulheres cabeça desequilibradas mulheres confusas de guerra e de paz mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz procurei procurei mas não encontrei fiquei na saudade vou começando bem mas tudo teve um fim você é você é o céu da minha vida a minha vontade você não é mentira você é a verdade é tudo que um dia eu sonhei pra mim procurei, procurei, vai procurei mas eu não encontrei fiquei na saudade vou começando bem mas tudo teve um fim você é você é o céu da minha vida a minha vontade você não é mentira você é a verdade é tudo que um dia eu sonhei pra mim oh meu amor obrigado gente até a próxima valeu tem mais palmas aí gente mais palmas isso esse é o pagode quem paga quem paga é que tem razão o cara quer ouvir mano violentíssima mas vambora vai quebrar o meu romantismo olha que eu tava romântico pra ir embora direto na voz essa música eu escutei primeiramente com um grupo lá da Mangueira e aí quando eu tava escolhendo pra gravar o DVD acabei botando a música no repertório depois o Reinaldo também regravou sempre os homens na verdade o meu público é assim né homens meninas os homens pedem só aquelas a minha filha falou papai não canta mais essas músicas não mas eu tenho que cantar mano aonde você anda com a cabeça é não parar antes que algo lhe aconteça estatisticamente eu sei no que vai dar por isso eu vim te aconselhar é mano eu não queria que lembrasse vida de bandido pra que tanta pistola, granada e a cara eu sei no que vai dar tô com vontade de chorar cadê minha mãe mandou recado pra você está morrendo de saudade me pediu pra lembrar que aos dez anos de idade você prometeu que nunca iria os magoar o povo respeita sua condição mas aqui quem fala é a voz do coração você pode estar no ladrão você pode estar no ladrão discriminado mas é meu mano pode ser bandido e esquecer o teu passado mas é meu mano pode ser taxado de malandro e consequente mas é meu mano sangue do meu sangue vacilou me trouxe a dor mas é meu mano você pode estar no ladrão agora muito barulho aí Leandro Sapucaí